No coração de uma mãe sempre cabe mais um. A frase resume o verdadeiro sentimento que bate no coração de todas nós, mães. O sentimento de expectativa, de alegria. Tem ainda o sentimento de torcida e de incentivo, de sonhos. Ah, e nesse a imaginação vai longe. E tem aquele sentimento que dói o peito, que só quem é mãe entende, não é mesmo? Sentimento de mãe. Esse não tem explicação, muito menos receita ou manual. Afinal, quem explica o sentimento de amar com tanta força, mesmo com o passar do tempo? Um feliz dia das mães para todas as mulheres, mães, avós, tias, irmãs, madrinhas, que com tanta dedicação cuidam dos seus maiores amores. Uma homenagem do Confeia Cré e Mútua.